Música A minha notícia fala sobre um cachorro chamado Kai, da raça Golden Retriever. E esse cachorro, o Kai, ele era muito acima do peso, ele tinha 78,5 kg e o dono dele não queria ele porque ele era obeso e pediu para sacrificar no veterinário, mas o veterinário não deixou e mandou para um abrigo. E lá, Kai conheceu uma mulher chamada Pan Ed, que pegou o Kai para cuidar dele e deixar ele magro. Hoje em dia ele está com 45 kg e está se divertindo com... não, 45 kg não. Ele está com 23 kg e está se divertindo com os outros cachorros. Eu vou falar sobre as cobras malacófagas. Elas são cobras que comem apenas lesmas, caracóis, outros moluscos. Malacófagas significa, é do latim, molis, que significa moluscos. Fago, significa comedora, assim fica comedora de moluscos. No Brasil, existem em torno de 17 espécies de cobras com essas características. Essas cobras também ajudam na plantação, porque como elas comem moluscos, elas acabam com as pragas que poderiam destruir as plantações. Meu nome é Lorena, estudo no quinto ano B da escola Meire Moraes. A minha curiosidade é sobre a cobra salamantra. A cobra salamantra tem escamas que se refletem na luz do sol, deixando a pele dela parecida com o arco-íris. A pele dela é marrom, com escamas negras e a parte de baixo é amarela. Ela não é venenosa, ela não é venenosa, ela vive no Brasil e se alimenta de largatos, aves e roedores. A filha é parecida da escola estadual Meire Moraes. E eu vou falar se o tempo passa mais rápido no espaço? Não, o tempo passa mais devagar no espaço. Quanto mais rápido você vai, mais devagar passa o tempo. Isso é uma lei comprovada pelo físico Albert Einstein. Mas essa lei não se aplica quando você está indo para o espaço. Ela só se aplica quando você está indo rápido. Por exemplo, 300 mil quilômetros por segundo. Eu sou o Thiago do Quinto Anubê e vou falar sobre os tubarões brancos. Eles têm 3 mil dentes, os maiores têm 7,5 centímetros de tamanho. Eles comem 40 quilômetros por hora, pesam 3 toneladas e eles não comem os humanos por querer. Eles não gostam do sangue das pessoas, eles gostam das fogas. Aí quando ele sente que é o sangue das pessoas, ele joga a pessoa no mar. E uma mordida já é capaz de matar uma pessoa. Meu assunto é sobre cachorrodramos, parque para os cães. É uma excelente opção de lazer para os cães que geralmente andam estressados e a maioria ficam presos quando os donos saem e vivem na solidão. Esses parques foram criados especialmente para a diversão dos cachorros. Eles ficam livres, leves e soltos para fazer o que quiserem. Andam e correm livres da coleira, podendo assim interagir com outros cachorros. E o mais interessante disso é que tudo que o animal se sente feliz é com certeza e com saúde para os cães. A minha notícia fala de uma dieta ultraprocessada bagunça totalmente o seu apetite. O meu comentário é que eu achei ruim um pouco essa notícia, porque não precisa de uma dieta tão rígida desse jeito. E se as pessoas se sentem felizes com o que elas veem, com o seu corpo, elas não precisam de fazer nenhuma dieta. Meu nome é Giovanna, eu vou falar por que bocejamos. Bocejar é um reflexo do cérebro. E significa que quando o organismo não está recebendo oxigênio suficiente. Eu sou Ana Júlia, do quinto ano B, da Escola Menorais. E a curiosidade que eu vou falar é sobre por que a gente tem pesadelo. Por que eles são reflexos de medos e culpas, mas também pode ser um sinal de velocidade extrema. Por exemplo, se você for picado numa bela e a partir daí tem medo, você pode ter pesadelos envolvendo o inseto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.